Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da dermatite atópica. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma doença que ela não tem cura, ela tem tratamento, mas infelizmente ela ainda não tem cura. A gente foi descobrir que o Giuseppe, o nosso bebê, tinha dermatite atópica quando ele tinha 8 meses. Ele teve uma crise muito forte. Eu vou deixar aqui depois para vocês uns videozinhos da época e algumas fotos de como ficava a pele dele. A primeira vez que saiu bolinhas e vermelhidão na pele dele, ele era bem bebezinho, ele tinha acho que menos que 30 dias. Como ele nasceu no verão, em janeiro, era muito quente. Então a gente achou, inclusive o pediatra achou que fosse brotoeja, as famosas brotoejas, mas que na verdade não eram. Se a gente já tivesse descoberto logo lá no início, quem sabe a gente teria evitado uma das crises mais fortes que ele teve. E foi quando ele teve, ele tinha uns 6 meses, uns 5 meses. Saiu a primeira primeira lesão nele aqui, bem aqui, no lado direito dele, do ombro. Eu vi que aquilo ia crescendo, mas eu não sabia o que era. Só que o que que eu imaginei que fosse, que fosse do bodyzinho, da roupinha, porque parecia que era bem assim, sabe? Bem na voltinha assim, ó, da roupinha. E aí, só que foi aumentando, foi aumentando, aumentando. E ela era uma lesão, assim, cheia de bolinha, sabe? Cheia de bolinha, bolinhas bem pequenininhas, assim, parecia que tinha água, sabe? Dentro das bolinhas. E quando elas explodiam, ficava meio que na carne viva, sabe? E eu disse pro meu marido, mostrei pro meu marido, daí, inclusive, ele também achou que fosse da própria roupinha que pegava bem ali, né, na volta. E nós levamos, então, ali no pediatra, um bom tempo depois disso, gente. Por causa que, de início, a gente achou que fosse só da roupinha, só que foi crescendo. Cresceu. E foi tomando conta do pescoço dele aqui, ó. Nossa, era muito horrível de ver, sabe? Foi pegando tudo aqui, ó, na volta do pescoço dele. E aquilo era em carne viva, gente. Era muito, muito horrível. Pra quem acredita ou pra quem não acredita, a gente levou benzinho, porque a gente achou que só na base do benzimento já ia dar certo. Não deu, né? Tem coisas que não adianta, né, gente? Ou é médico ou é remédio. A gente tem muita fé e acredita em Deus. Mas isso eu vou contando ao longo do vídeo. Até que a gente não esperou mais, levamos ele, então, no pediatra. O pediatra disse que era dermatite atópica. Até então, não sabíamos o que era isso. Ele passou remédio, espumada, troque ele. Uma pomada que, se eu soubesse de todos os efeitos que ela dá depois disso, eu não teria usado. Ou teria, porque na hora do desespero eu acho que eu usaria, sim. Mesmo que eu já soubesse sobre o uso do corticoide, que pode causar o efeito rebote, né? Eu acho que ainda assim eu teria usado, porque tava muito feia a situação dela. E ele era bem pequenininho já. Então, nós pegamos, levamos ele no pediatra. O pediatra disse que era dermatite atópica. Passou uns medicamentos, uma pomada. A gente veio em casa, usou, passamos, drop pra ele, que o médico passou, que era um antialérgico. E a pomada, troquei. A pomada foi questão de três dias. Melhorou muito, muito, quase que milagrosamente. Que é o que o corticoide faz, milagrosamente. Só que depois, uns quatro dias de uso, o corpinho dele inteiro, inteiro, encheu de bolinho. Inteiro, gente. Não tinha lugar do corpinho dele que não deu bolinho. Pernas, pé, coxa, barriga, costas, ombro, braços, braços. Nas voltinhas assim, ó, dos bracinhos, aqui assim. Nas voltinhas atrás da coxa, do joelho, no rosto, nas orelhas. Deu em tudo. Meu Deus do céu, que desespero, gente. Que desespero. Nós, então, levamos de novo no pediatra. Na semana seguinte, a gente levou de novo. O pediatra disse que era dermatite atópica. Que a gente tinha que suspender todos os tipos de cheiros. A gente suspendeu, então, sabão em pó. Sabão líquido, na verdade, que nós usávamos. Cheiroso, amaciante cheiroso, sabonete cheiroso, shampoo cheiroso. Tudo que contivesse cheiro bom, cheiro gostoso, nós tínhamos que suspender. Roupa só de algodão. Ele não podia passar muito calor. Era inverno nessa época. Ele não podia passar muito frio. Porque o frio ressecava a pele e dava as lesões. O calor, se colocasse roupa demais pra ele não sentir tanto frio. O calor também provocava. Olha que luta, gente. Eu chorava todo dia. Todo dia. Porque todo dia eu ia dar banho nele. Era um desespero, um pavor pra ele tomar banho. Porque quando ele tomava banho, ele chorava muito. E eu chorava muito. Todo dia. Quando eu chegava a hora do banho, que eu levava a banheira pro quarto. E pelava ele, ele já sabia que ele ia tomar banho. E era uma coisa que ele gostava muito de fazer. Mas como aquilo ardia muito, a água, pra quem tem dermatite atópica, o banho tem que ser de morno a frio. Não pode ser queno. Não pode ser um banho demorado. Tem que ser um banho muito rápido. Alguns banhos. Um banho por dia. Ou se tu tomar mais que um banho por dia, tem que ser somente um dos banhos. Escolher um dos banhos pra usar o sabão. O sabonete, no caso, né? Neutro. Tudo neutro. Tudo, tudo, tudo neutro. A gente trocou tudo. O Giuseppe tá sempre limpinho. Mas ele não é cheiroso. Porque ele não pode usar nada. Era desesperador porque ele chorava muito. Irritava muito a pele dele. E hidratação, gente. Quem tem dermatite atópica, precisa hidratar a pele. Pelo menos três ou quatro vezes ao dia. A pele dele é extremamente seca. Extremamente seca. A gente compra creme pra ele. Sem cheiro. Sem cheiro nenhum. Só pra hidratar a pele dele. É um tubo. Acho que de uns 400ml assim. Tubo grande. Eu acho que custa em torno de 50, 60 reais. A gente usa um tubo por mês. Eu uso óleo de coco também nele. Depois que eu hidrato a pele dele com o creme. Eu passo óleo de coco. E isso é várias vezes ao dia, gente. Porque tu pode hidratar, hidratar, hidratar a pelezinha dele. E dali alguns segundos tu vai lá e vai passar a mão. Ela vai tá seca. Seca. Como se não tivesse hidratado. Há pouco tempo. Quem tem dermatite atópica, assim que toma banho, precisa. Em menos de 3 minutos, pós o banho, precisa hidratar a pele. Não deixem pra hidratar a pele depois de um tempo, gente. Tomou banho, se seca rapidinho e já hidrata a pele. É extremamente importante isso, tá? Pra não causar lesão, pra não dar rachadura na pele. Porque onde der uma lesão, gente, ela se espalha. Ela é desgranida. Ela se espalha. Então, nós levávamos o Giuseppe quase que foi uma vez por semana no pediatra. Uma semana atrás da outra. Porque não melhorava. Não melhorava, não melhorava. E aí, na última consulta que eu levei, de tanto pesquisar, e eu pedi pro pediatra o prednisolona, que é um xarope com corticoide. Eu não sabia que tinha corticoide, só de tanto pesquisar. Eu vi que o prednisolona era um xarope muito bom. E o pediatra receitou, deu a receita, a gente comprou. Nossa, assim, ó. No início, até a gente descobrir o que era, nós gastamos muito dinheiro. Muito dinheiro. A gente levou em benzedeira mais que uma vez e mais que uma. A gente fez promessa, voto com Deus. A gente, assim, a gente, na hora do desespero, a gente faz muita coisa. Muita coisa. A gente acredita em coisas que, em seu consciente, a gente não acreditaria. Mas, assim, a gente vai e vai fazendo tudo. É tudo na base do desespero mesmo. A gente vai fazendo. Aí, o Giuseppe melhorou. Deu uns 15 dias, voltou tudo de novo. Tudo, 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 tudo de novo. Mais forte. Eu dei os mesmos remédios, passei os mesmos remédios, continuei na hidratação do corpinho dele. Continuei nos cuidados das roupinhas dele, da pele dele, sem nada de cheiro. Ficou um tempo bom, gente. E voltou tudo de novo. Parecia, assim, ó. Um círculo vicioso. Sabe? Melhorava, voltava. Melhorava, voltava. E cada vez mais forte. Cada vez com proporções mais fortes. Até que eu fui pesquisar. Mais a fundo ainda, gente. E eu vi que o corticoide, ele dá um efeito rebote. Eu não sei se pra todo mundo, mas no caso dele, ele tava dando exatamente o que eu tava lendo. Efeito rebote. Eu suspendi, eu suspendi o uso da pomada com corticoide e do xarope com corticoide. O que tinha com corticoide, eu cortei tudo. Parei de usar. Na última crise que ele teve, eu aguentei, aguentei no osso do peito. Mas eu não passei a pomada com corticoide e eu não dei o xarope com corticoide. Porque parecia assim, ó. Que milagrosamente você usava a pomada corticoide, você dava o xarope corticoide. E dali uns dois, três dias a pele tava linda, lisinha. E dali uns dez, quinze dias vinha. E vinha mais forte, mais forte. E ele sofrendo, eu sofrendo, nós sofrendo. Porque era muito ruim ver ele daquele jeito. A gente não sabia o que fazer. E a dermatite etópica não tem cura, gente. Infelizmente não descobriram uma cura ainda pra essa maldita doença. Existem cuidados, tratamentos. Que pra uns dá certo, pra outros não dá. Eu dava banho na água, do banho dele. Eu fazia chás de folha de goiabeira. Com picão preto, camomila. Ai, gente, olha tudo. Maisena eu colocava na água. Nossa senhora, gente. Olha que luta. Luta mesmo. Graças a Deus, vencemos, passou aquela barra, sabe? Só que por que que ele não melhorava? Aí eu fui pesquisar. Ele não melhorava porque ele já tava na introdução alimentar. Ele já tava comendo. Aí teve um dia que eu dei pra ele banana. Banana, gente. É uma fruta que ele nunca gostou. Mas eu insistia. Porque dizem que a gente precisa insistir um alimento pra um bebê. Pelo menos até dez vezes pra ele decidir se ele vai gostar daquilo ou não. Então, eu insisti. Ele comeu dois pedacinhos, mas bem pequenininhos. Assim que aquilo, lógico, caiu. Que ele engoliu. Ele já começou a se coçar assim, ó. Ele tinha uns... Ele tinha nove meses. Primeira vez que isso aconteceu. De ele comer assim, uma coisa e já dar a reação. Ele começou a se coçar e começou a ficar vermelho. E chorar. Ele começou a gritar. Chorava muito. Eu peguei ele no colo, saí correndo pela sala, desesperada. Fui na cozinha onde ficavam os antialérgicos dele. Já dei uma dose de antialérgico. E fui tentando distrair ele lá fora. Sabe? Porque precisava distrair ele com alguma coisa pra ele esquecer aquilo. Eu sei que é difícil. Quem tem coceira ou alguma crise de alergia. Não é assim, né? Que vai passar rápido. Mas como ele era um bebê, eu precisava distrair ele com alguma coisa. Pra chamar a atenção dele. Pra o foco não ficar só no que ele tava sentindo. E graças a Deus o antialérgico também foi agindo. Agiu rápido. E foi amenizando. Ele ficou vermelho na orelhinha e tal. Mas foi uma coisa então que eu parei de dar. Não dei mais banana pra ele. Por um mês eu não dei mais banana pra ele. Com dez meses eu tentei dar de novo. Porque eu comentei com o pediatra. Que ele teve uma crise de alergia por causa da banana. O pediatra não acreditou muito. Então com dez meses eu dei de novo. Deu a mesma coisa. Só que pareceu que deu mais forte. Sabe? Aí então eu não dei mais a banana. Moranguinho. Ele comeu moranguinho. Eu acho que ele tinha uns nove meses e pouco também. Ele comeu um moranguinho. Um moranguinho pequeno assim, ó. Da nossa plantação. Da nossa horta aqui de casa. O orgânico. Ele comeu aquele moranguinho com tanta vontade, gente. E foi só ele engolir que o corpo dele brotou. Brotou bolinha. Brotou, 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 brotou aqui, ó. Era grosso do bolinho. Mas tipo, foi na hora. Foi nos segundos que ele engoliu aquele moranguinho que já deu as bolinhas. Foi assim, ó. Instantâneo, sabe? Foi muito rápido. Aí eu peguei ele, corri com ele, dei antilérgico e preparei rápido um banho e dei um banho nele e esperei amenizar um pouco e fiz ele dormir. O que mais que depois nós descobrimos que deu problema de crise? A batatinha inglesa, pêssego, maçã. Eu acho que essas coisas aí que ele teve, que ele teve reação. Então ele ficou muitos meses, ele tá com quase um ano e três meses, ele ficou muitos meses sem comer nada disso. Aos poucos eu ia dando, sabe? Tipo, dali quinze dias eu dava um pouquinho de batata pra ver qual era a reação. Deu reação? Eu suspendia, não dava mais, eu esperava. Pra dar de novo, pra ver como que tava o sistema imunológico dele, né? Depois eu testava dar maçã, depois eu testei dar de novo pêssego. Agora que ele tá com quase um ano e três meses, ele vai fazer dia cinco, um ano e três. Ontem e hoje ele comeu um pedacinho de banana, um pedacinho assim, ó. Mas é a alegria, é a alegria, porque não deu nenhuma reação. Graças a Deus, não deu. Ele não teve coceira, ele não teve vermelhidão, ele parece que gostou um pouco, porque ele comeu, né? Uma banana, um pedacinho de banana assim, ele comeu. E não deu reação nenhuma, nem uma graças a Deus, nem uma coceira, nem uma vermelhidão. E isso é maravilhoso, é por Deus. Então, gente, agora, nessa fase que ele tá agora, de um ano e três meses, quase, a gente tá só cuidando das coisinhas dele, nada com cheiro. Graças a Deus, hidratando só a pelezinha dele. E sempre observando. Estamos sempre observando tudo que ele come. Eu, a princípio, achei que ele tinha alergia ao amendoim. E eu acredito que ele teve, quando ele era mais novinho. Mas hoje ele tá comendo umas bolachinhas de amendoim, que ele gosta muito, inclusive. E graças a Deus, não dá nada nele. Então, assim, tudo que dá alergia, dá alimentação, por causa da dermatite etópica, dá na hora. Ou, pelo menos, em 24 horas já aparecem alguns sintomas. Então, se a gente sabe que ele comeu tal coisa diferente e aí surgiu alguma coisa no corpo dele, a gente já suspende. A gente não dá mais. Tá? Então, se vocês gostaram do vídeo e vocês querem saber mais alguma coisa a respeito da dermatite etópica, deixem nos comentários aí abaixo. Se gostaram, deixem a curtida de vocês. Se inscrevam no meu canal e olhem meus vídeos até o final. Tá bom? Se vocês gostaram, eu posso vir outras vezes aqui falar a respeito, tá? Porque tem muita coisa pra contar. Tipo, não tem como tu resumir meses da vida de uma criança com essa doença em alguns poucos minutos aqui, né? Mas, qualquer coisa que vocês gostarem, eu posso voltar aqui e deixar mais algumas informações aqui pra vocês. Tá bom? Eu vou deixar passando, então, alguns videozinhos curtos de quando ele tava em crise e algumas fotos de quando ele tava em crise pra vocês, tá bom? Beijo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.